Naqueles obscuros meandros da Idade Média, onde a luz da razão mal conseguia penetrar, um evento sombrio e enigmático encontrou seu lugar nas páginas mais obscuras da história. O misterioso Julgamento dos Ratos. No enevoado cenário de Autun, uma cidade da França do ano de 1379, um clima de desconfiança e temor pairava sobre os corações dos habitantes. Os campos férteis, que outrora prometiam colheitas abundantes, foram vítimas de uma praga insidiosa e invisível, que deixava para trás apenas devastação e miséria. Incapazes de compreender as forças que roubavam seus meios de subsistência, os agricultores viram-se mergulhados em um abismo de desespero. Foi nesse contexto que a linha entre o real e o irreal começou a se distorcer. Das sombras da incerteza emergiu uma acusação tão absurda quanto sinistra. Os ratos, criaturas noturnas que rastejavam pelos cantos escuros, foram levados a um tribunal improvisado. Um advogado ousou erguer sua voz em defesa dos roedores, enquanto um juiz sombrio presidia o estranho espetáculo. A atmosfera era de um conto gótico, um teatro macabro no qual a irracionalidade e a superstição desempenhavam papéis principais. O tribunal, mal iluminado pelas tochas trêmulas, transformou-se em um palco sombrio e surreal. O advogado dos ratos apresentou argumentos improváveis em sua defesa, enquanto a acusação sustentava que esses animais eram portadores da desgraça que assolava a região. O suspense pairava como um nevoeiro opressivo, enquanto o destino dos ratos pendia entre as teias da justiça e o abismo da insensatez. E assim, um veredito sombrio foi pronunciado, culpados. No entanto, a execução desse veredicto revelou-se um dilema grotesco. Os ratos que haviam sido condenados em um tribunal humano permaneciam inalcançáveis, escondidos nas fendas das paredes e nas sombras noturnas. A pena capital não pôde ser executada, e os ratos, em sua ausência, zombaram da própria natureza do processo. O julgamento dos ratos persiste como um capítulo sombrio e intrigante, onde os fios do medo, da crença e da justiça se entrelaçam em um emaranhado misterioso. Uma lembrança de que a história, por mais estranha que seja, carrega consigo os vestígios das superstições e das convicções obscuras que moldaram a mentalidade de uma era tão distante. Tchau, tchau.